...ainda são escassos. As forças insurgentes lançaram o ataque a quase 90 minutos. O quê? O André está lá agora? Vamos ao vivo com o André Garcia. André? Estou aqui, o caos é total. O alto conselheiro Superman e suas forças da Terra-1 estão lutando contra as hordas das criaturas marinhas gigantes parecidas com insetos. Os metahumanos estão aguentando, mas o exército regular está desorganizado. Com o Batman detido, há algum sinal de quem está comandando esse ataque? É, não faço ideia. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Mais uma parte do detonado do Injustice. Parece que não. Até agora o combate está... Vamos de Lex Núcleo. Selar a armadura anexa. Ativar núcleo do reator. Iniciar conferência pré-vul. Todos os sistemas nominais. Todas as entradas conectadas. Esquema de comercial ao ativar. Vamos continuar. A gente está fazendo passo a passo. Tem um início. Todos os sistemas de aluncia. A gente está fazendo passo a passo. Vamos continuar. Olha ela. Tchau, tchau! Avaliação de danos Reserva de energia esgotada Iniciando recarga solar Sistema de propulsão desativado Quanto tempo? Recuperação completa em 15 minutos Droga Hamptidopty caiu do caminhão Hamptidopty é mesmo um... Adorei a cor Combina com seus olhos É, bem elegante A menos que queiram que o Superman vença Fiquem longe, vocês dois Quer derrotar o Superman? Seu amigão? Isso foi uma farsa Criada pra que eu pudesse ajudar a insurgência Muito bem, então Que tal a gente dividir? Me faz um favor, querida Ajude o Sr. Luthor a sair da minha roupa Pode deixar, querido Acho que não Não, não, não Não, não Não, não Boa O especial dele Faça um favor a si mesmo, Harley Fique longe dele Ela não pode ir embora, ela está demitida Não posso me manchar por sua causa Ah, não se preocupe Temos um pacote de demissão generoso Coringa! Não, não, vá salvar o mundo, eu cuido disso Ah Ah Vai me agradecer por isso depois Ah 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 Sim, não tem jeito Seu macacão! Seu amor me escapa. Morre, louco! Talvez o Superman tivesse razão sobre você. Tentou me matar? Eu vou arrancar esse sorriso do seu rosto. Arlene, não. Ele ia... Não acredito que eu caí na dele de novo. Ele sabia exatamente quais botões apertar. Não é sua culpa. É isso que ele faz. Amadureceu mais do que ele. Calma, ele está do nosso lado. O caso é que esse aí não estava. Cuidem dele. Desta vez, mantenham-no preso. Isso é só o começo. Eles vão continuar causando encrenca. Vá pegar o Superman. Não tem uma coisa certa pra isso. Não tem uma coisa certa pra isso. Não tem uma coisa certa pra sair. Não! Glaterna verde! Vai ajudar a Mulher Maravilha! Certo? Cuidem desses dois. Vai! E vão embora mesmo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tipo como eu fiz isso? Não há nada bom em adorar heróis. Status? 60% de dano nos circuitos internos. O modo de voo está desativado. De novo? O que eu perdi? A torre de vigilância? Afirmativo. Baixas. Todo o pessoal foi evacuado em segurança. O Superman estava no raio da explosão, mas ficou ileso. Muito bem, então. Que a sorte favoreça os tolos. Superman! Seu tempo acabou! Faltam 12 segundos. Estou vendo ele. Alcance máximo das armas de 500 metros. Armas travadas no alvo em 7 segundos. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Valeu! 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 Eu confiei em você e você me traiu. Quem? 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 Eu te dei paz! A sua paz... A sua paz... A... A... A sua paz... A... A sua paz... A... É uma piada. A sua paz... A... 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 O que é que ele está a arma? Tchau, tchau, tchau. Tchau.